Quero ver, eu quero ver essa galera balançar, eu quero ver o final com vocês Quero ver, eu quero ver essa galera balançar, eu quero ver É um dia de esperança, é uma alegria, um pouco de sorrir pra valer Tudo de noite é vazia, pra mim só existe você Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, nós estamos em vida Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, nós estamos em vida Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, nós estamos em vida A sorte é só dela, cada ano que passa, ela te traz a entrega Qualquer será, qualquer será, qualquer será que a tíbia vai cantar Qualquer será, qualquer será, qualquer será, qualquer será